BANDA TEMPERO DO PARÁ 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 Vamos animar de verão! Lindo e batidão! E eu, Vicente Moraes e Banda Tepeiro! Segura minha banda! Show! Joga o bracinho pra cima, faz o T, faz o T e vem! Banda Tepeiro e a galera chegando o carro, com a gente que abraço! Avanção Benedito! Salve o bracinho, joga a mãozinha pra cima e vai! Já fei os momentos, quando gira, faz amor Eu guardei foto, mas hoje o tempo levou Ainda ontem insisti em te ligar Não sei por que não atendeu Quem nunca viveu o amor que depois virou ilusão Não disse ser eterno que você chamou hoje ilusão O meu coração, ele diz, não eu, virou ilusão Banda tempero do Pará Assim as lembranças trazem a você tanta dor Apague da memória porque não sinto amor Caiu não, atendi seu número a chamar Resolvi não atender Quem nunca viveu o amor que depois virou ilusão Não disse ser eterno que você chamou hoje ilusão O meu coração, ele diz, não eu, virou ilusão Quem nunca viveu o amor que depois virou ilusão Não disse ser eterno que você chamou hoje ilusão O meu coração, ele diz, não eu, virou ilusão A sua nova emoção Salve o batidão, salve o batidão Cadê a galera de Vila do Carmo? Salve o batidão, salve o batidão E dá-lhe minha banda É o hino, é o hino, é o hino, é o hino, é o hino Borda DJ, a nossa emoção Quero te pegar, meu coração Sentir a emoção de estar aqui Ver você tocar pra mim Su-pa-pa-ra-la-pa-pa-ra-la-la Sinto a tua voz dentro de mim A me chamar, não consigo disfarçar Sinto a tua voz dentro de mim A me chamar, não consigo disfarçar Banda Tempero do Pará E joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Tchá, tchá, Tempero do Pará É show! É o hino, é o hino É o hino, é o hino, é o hino Toca DJ, a nossa emoção Quero te pegar, meu coração Sentir a emoção de estar aqui Ver você tocar pra mim Su-pa-pa-ra-la-pa-pa-ra-la Sinto a tua voz dentro de mim A me chamar, não consigo disfarçar Sinto a tua voz dentro de mim A me chamar, não consigo disfarçar Você me perdeu e agora chora Vai, vai meu amor, chegou a hora eu aprendi Já te esqueci, não quero mais você Vou comprar um novo amor Estou cansada de sofrer Segura na bacia Amor, eu sofri tanto sem você Não pensei que um dia eu fosse te perder Ei, 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 ei Em machucar seu coração Hoje sei o quanto dói a solidão Você me perdeu e agora chora Vai, vai meu amor, chegou a hora eu aprendi Não pensei, não pensei que vou ficar sem mim Triste e solitária Implorando o teu carinho Já te esqueci Não quero mais você Vou comprar um novo bom Estou cansada de sofrer Dança balada Eu vou curtir dançar Jornal da Seu Vou me apaixonar com essa equipe Curtindo o som Eu vou Jornal da Seu Sou que é um show Dança balada Eu vou curtir dançar Jornal da Seu Vão me apaixonar com essa equipe Curtindo o som Eu vou Jornal da Seu Sou que é um show Amor Eu sofri tanto sem você Não pensei que um dia eu fosse te perder E machucar seu coração Hoje sei o quanto dói a solidão Você me perdeu e agora chora Bye, bye meu amor, chegou a hora eu aprendi Não pensei que vou ficar sozinha Triste e solitária Implorando o teu carinho Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar o novo amor Estou cansada de sofrer Dança balada Eu vou curtir dançar Jornal da Seu Vou me apaixonar com essa equipe Curtindo o som Eu vou Jornal da Seu Sou que é um show Essa balada Eu vou curtir dançando Eu vou curtir dançando Eu vou mandar tempero Eu vou me apaixonar com essa equipe Curtindo o som Eu monjo Eu vou mandar tempero Sou que é um show Sucesso Sucesso ao vivo Tudo estava normal E aí um dia você apareceu O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer Mas aconteceu e eu estou apaixonada por você E foi tão natural Eu não pedi pra que isso fosse acontecer Você foi chegando e foi me conquistando por você Eu largo tudo Só pra provar o gosto do teu beijo Cata meu desejo Eu largo tudo Só pra sentir o teu cheiro Te deitar no meu peito Eu largo tudo 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 estava normal E aí um dia você apareceu E aí um dia você apareceu Eu largo tudo Eu largo tudo E aí um dia você apareceu Eu não pedi pra que isso fosse acontecer Largo tudo, tudo Só pra provar o gosto do teu beijo Pra dar meu desejo Eu largo tudo Só pra sentir o teu cheiro Te deitar no meu peito Eu largo tudo, tudo, tudo Joga o bracinho pra cima Faz o T, faz o T e vem Banda tempero E a galera chegando o carro junto com a gente Quero abraço Alô, São Benedito! Pá, 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 pá Eu tô no pop Pá, 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 pá É super pop Pá, 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 pá Eu tô no pop Pá, 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 pá É super pop DJ Josiel vai detonar Minha guitarra vem metralhar Chama pra mim a sanfona do pop E a galera, junto comigo! Bracinho pra cima Bracinho pra cima Soquinho, soquinho pro céu Ao vivo e sobre a gente Bate palma e faz o T Vem, vem Bate palma e faz o T Vem, vem A família é pop O Pará é pop Eu sou da tempero também Super, super pop Taratatatatá Meu maestro Josiel Agora vai detonar A família é pop O Pará é pop Eu sou do pop também Meu Brasil é pop Você é pop Eu sou da tempero também Taratatatá Segura Joga o bracinho pra cima Soquinho, soquinho, soquinho Soquinho pro céu Alô galera de Marinho Tua junto com a gente Pa, 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 pa Eu tô no pop Pa, 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 pa É super pop Pa, 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 pa Eu tô no pop Pa, 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 pa É super pop DJ Josiel Vai detonar Minha guitarra Vem metralhar Chama pra mim a sanfona do pop Se bora, Daniel Vem, abraço, garoto Junto com a gente Joga o bracinho pra cima Faz o T Faz o T Faz o T E vem Ao vivo em São Benedito Simona, minha banda Bate palma E faz o T Vem, vem, vem Bate palma E faz o T Vem, vem A família é pop O Pará é pop Eu sou do tempero também Super, super pop Taratatatá Meu maestro Josiel Agora vai detonar A família é pop O Pará é pop Eu sou do pop também O meu Brasil é pop Você é pop Eu sou do tempero também Taratatatá Cadê a aula de livramento Abraço Todo especial do tempero Segura na batida Ô Reinaldo Meu amigo DJ Lada Dino do Carro FM Um abraço Vamo, brilho Show Simona Minha galera canta comigo Eu me entrego ao seu jeito Eu me entrego ao seu amor Com um rosto tão lindo assim Você me apaixonou Agora que toco em ti Abro os olhos Tão difícil sonhei Foi o teu amor O teu amor foi tão bom Mas foi pena Que acabou me dê mais Me dê mais Me dê mais Me dê mais Se sonhei Foi o teu amor O teu amor foi tão bom Mas foi pena Que acabou me dê mais Me dê mais Me dê mais Me dê mais Um minuto a mais Eu me entrego ao seu jeito Eu me entrego ao seu amor Eu me entrego ao seu amor Com um rosto tão lindo assim Você me apaixonou Agora que toco em ti Abro os olhos Tão difícil sonhei Mas foi pena Mas foi pena Que acabou me dê mais Me dê mais Me dê mais Me dê mais Se sonhei Foi o teu amor Abraço Eu me entrego ao seu amor Eu me entrego ao seu amor Eu me entrego ao seu amor Mas foi pena Que acabou me dê mais Me dê mais Me dê mais Me dê mais Um minuto a mais Foi bom Segura na batida Joga o bracinho pra cima Bate na palma da mão Beleza, moçada Mais uma Vamos lá, moçada Pararará, parará Tempero do Pará Parará, parará Parará, tempero do Pará Vamos lá Ei, ei Vou te mostrar o meu poder Meu poder E você vai pirar, enlouquecer Enlouquecer E desejar o meu amor Sei, sei Preciso ouvir você dizer Sei, sei, sei Sei que nunca vai mentir pra mim Mentir pra mim O seu olhar já revelou Te levar pra dar uma volta pro meu mundo Lembrar os sentimentos mais profundos Nessa onda se quiser pode pedir Ai, eu sou um grupo Sou um grupo Sou um grupo Sou um grupo Ai, amor Me faz sentir tudo de novo Me dá um beijo tão gostoso Só pelo amor me satisfaz Ai, amor Invade o meu corpo Tem que ser agora Vê se não me mora Eu vou te amar Parará, parará Parará, tempero do Pará Parará, parará Parará, tempero do Pará Ei, ei Vou te mostrar o meu poder Meu poder E você vai virar e enlouquecer Enlouquecer E desejar o meu amor Sei, sei Preciso ouvir você dizer Sei, sei Sei que nunca vai mentir pra mim Mentir pra mim O seu olhar já revelou Te levar pra dar uma volta pro meu mundo Lembrar os sentimentos mais profundos Nessa onda se quiser pode pedir Ai, eu sou um grupo Sou um grupo Sou um grupo Sou um grupo Ai, amor Me faz sentir tudo de novo Me dá um beijo tão gostoso Só que o amor me satisfaz Ai, amor Invade o meu corpo Tem que ser agora Vê se não me mora Eu vou te amar Parará 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 Te espero do Pará Parará 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 Te espero do Pará Oh! Segura, pra cima, pra cima Fazia a palma da mão Essa aí vai pra galera que curte a rocha, meu amigo Segura! Como todas vão emprir você no meu coração Tempestade, tem desejo, tem chama de verão A morte! Como o vento sobre o mar, sinto tocar das tuas mãos Deslizando, dá um pouco, sentindo o calor da paixão Me faz sonhar, me faz viver Tanto jeito, meu Você é bom e eu sou o prazer A estação do nosso amor, outono, inverno, clima, pé e verão Sempre juntos, nos amando Não importa qual a estação Me faz sonhar Me faz viver Não tem jeito, meu Você é bom e eu sou o prazer Quando estamos juntinhos Nosso amor é tão lindo Eu te amo Quando estou do seu lado És meu doce recado Eu te amo Como as ondas vão emprir você no meu coração Tempestade, tem desejo, tem chama de verão Como o vento sobre o mar, sinto tocar das tuas mãos Deslizando, dá um pouco, sentindo o fogo da paixão Me faz sonhar, me faz viver Não tem jeito, meu Você é bom e eu sou o prazer A estação do nosso amor, outono, inverno, primavera e verão Sempre juntos, nos amando Não importa qual a estação Me faz sonhar Me faz viver Nem tem jeito, meu Você é bom e eu sou o prazer Quando estamos juntinhos Nosso amor é tão lindo Eu te amo Quando estou do seu lado És meu doce recado Eu te amo Quando estamos juntinhos Nosso amor é tão lindo Eu te amo Quando estou do seu lado És meu doce recado Eu te amo Esse é o cara Segura Lua rocha Maestro Josiel A galera Chocolate Aquele abraço Chocolate Com Maracujá É sempre assim Eu te amo 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 Nada 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 De eu deixar de amar você Nada Eu não quero te perder Arrocha 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 São Benedito Segura Segura Eu te amo 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 Como eu sou Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo E eu te amo Para onde eu vou Eu pensei em distosto Te perdendo Um maluco Como idiota Com amor Que não tem volta É loucura De sentimento Ilusão De pensamento E nada De eu deixar de amar você Nada, eu quero te esquecer Nada De eu deixar de amar você Nada, eu não quero te perder Arrocha, arrocha, arrocha Josiel Malu Chocolate Galera, chocolate na mídia Alô especial pros braves de São Benedito Arrocha, 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 arrocha Segura, Vicente Segura Mas você ficou com minha amiga Se eu te der uma chance vai fazer de novo Vá pros braços da cadela Que eu tô procurando um namorado novo Mas você ficou com minha ex-amiga Se eu te der uma chance vai fazer de novo Vá pros braços da cadela Que eu tô procurando um namorado novo Segura Segura Que eu tô procurando um namorado novo Quando a escola é demais, o santo desconfia E logo vem um sufoco Tava bom demais pra ser verdade Como diz o ditado, tudo que é bom dura pouco Quando a escola é demais, o santo desconfia E logo vem um sufoco Você ficou com minha amiga Se eu te der uma chance, vai fazer de novo Vá pros braços da cadela Que eu tô procurando um namorado novo Mas você ficou com minha ex-amiga Se eu te der uma chance, vai fazer de novo Vá pros braços da cadela Que eu tô procurando um namorado novo Mas você ficou com minha amiga Se eu te der uma chance, vai fazer de novo Vá pros braços da cadela Que eu tô procurando um namorado novo Mas você ficou com minha ex-amiga Se eu te der uma chance, vai fazer de novo Vá pros braços da cadela Que eu tô procurando um namorado novo Se eu te der uma chance, vai fazer de novo Eu tô procurando um namorado novo Meu parceiro Paulino e Dona Marilsa Juntos pra gente Oliveira Vamos nessa, garoto Um abraço pra galera Chocolate, torna do Carmo Alô, Lúcia Segura assim, ó Jurei pra mim que nunca mais E se a casa me envolvesse Só seria de momentos E jamais eu me valgo iria Acreditar de novo E ninguém teria mais E teria meus sentimentos Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tocando com vida Se abusou de mim Por eu ter me machucado Quase, quase te perdi Na doçura selvagem do seu abraço Com o amor mais lindo que eu já conheci Segura! Meu amigo Tchum! Tchum Felicidades 2012! Vamos nessa, garoto! Vamos nessa, garoto! Música Sempre fui uma pessoa Exemplada e fria Tô aqui contando estrelas Olha o mar é tão bonito Eu mais aí bem longe Nesse nosso amor profundo Eu te quero, amo, adoro Coisa mais linda do mundo Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tratando com cuidado Mas você foi me tratando com cuidado Se abusou de mim Por eu ter me machucado Quase, quase te perdi Na doçura selvagem do seu abraço Foi o amor mais lindo que eu já conheci Foi o amor mais lindo que eu já conheci Foi o amor mais lindo que eu já conheci Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tratando com cuidado Se abusou de mim Por eu ter me machucado Quase, quase te perdi Na doçura selvagem do seu abraço Foi o amor mais lindo que eu já conheci Segura 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 TV Tem ritmo de rocha Galera da Golado abraço pra vocês Segura Juliana Aldo E essa é tua, especialmente para os casais apaixonados Hoje em dia das mães, viu garoto? Ó Pedrão Você é a minha vida, sem você não sou nada Te daria de novo, não tenho palavras Por favor, me abraça e me dê seu amor Meu bem, não tenha medo, suas carências na calma Na verdade eu te sinto por toda maturada Meu coração me diz que vamos fugir Só sei que quero levar-te comigo Pois todo azul do mar vem a ti Já sempre esperei e quero esse amor Porque contigo sou feliz Contigo sou feliz Nós dois estamos perdidos Em um barco sem destino Náufrago de amor proibido Atracado pelos mares da paixão Perdido Em um barco à deriva A uma gêmea de uma vida Esperando de uma vez a nossa terra prometida Quero encontrar o caminho Só sei que quero levar-te comigo Pois todo azul do mar vem a ti Pra sempre esperei e quero esse amor Porque contigo sou feliz Por ti sou feliz Por ti sou feliz Por ti sou feliz Nós dois estamos perdidos Perdidos em um barco sem destino Perdidos em um barco sem destino Náufrago de amor proibido Náufrago de amor proibido Atracado pelos mares da paixão Perdido Em um barco à deriva A uma gêmea de uma vida Esperando de uma vez a nossa terra prometida Segura Não sei por que você se põe Meu amor, o que eu te fiz Na cama eu te satisfazia De uma nova máscara em minha própria vida Por que foi tão inútil assim? Palavras de amor foram mentiras Mas mesmo assim eu te perdoo Meu amor volta pra mim Sephora a solitão Por causa do meu amor Do meu coração Não quero mais chorar Quero ser feliz e viver essa paixão Sephora a solitão Por causa do meu amor Do meu coração Não quero mais chorar Quero ser feliz e viver essa paixão Coração Quando farão Não sei por que você se põe, meu amor, o que eu te fiz Na cama eu te satisfazia, te amava mais que minha própria vida Por que eu fui tão inútil assim, palavras de amor foram mentiras Mas mesmo assim eu te perdoo, meu amor volta pra mim Separa a solidão, guarda o meu amor, o meu coração Não quero mais chorar, não quero ser feliz e viver essa paixão Separa a solidão, guarda o meu amor, o meu coração Não quero mais chorar, quero ser feliz e viver essa paixão Separa a solidão, guarda o meu amor, o meu coração Não quero mais chorar, quero ser feliz e viver essa paixão Separa a solidão, guarda o meu amor, o meu coração Não quero mais chorar, quero ser feliz e viver essa paixão Oh, 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 oh E esse saiz pra você! Opa! Maria do Tempo early do Pará, a sua nova emoção Essa é nossa! Tem medo parar, lança no seu primeiro, segura Sinto tanto frio, sem o teu calor O meu peito dói, sem ter o teu amor Diz que vai voltar, vai me dar mais uma chance Eu não vou mais errar, eu vou me declarar, só quero teu amor E também errei, estou aqui Eu já te dei o meu perdão, volta pro meu coração Sei que eu tive que sofrer, eu não quero te perder Dá outra chance pra mim, só o tempo vai dizer Se mereço o perdão, vem pro meu coração Eu vou te ligar, só pra dizer te amo Não desliga não, só quero te pedir perdão Diz que vai voltar, vai me dar mais uma chance Eu não vou mais errar, eu vou me declarar, só quero teu amor Também errei, estou aqui Já te dei o meu perdão, volta pro meu coração Sei que eu tive que sofrer, eu não quero te perder Dá outra chance pra mim, só o tempo vai dizer Se mereço o perdão, vem pro meu coração Também errei, estou aqui Eu já te dei o meu perdão, volta pro meu coração Sei que eu tive que sofrer, eu não quero te perder Dá outra chance pra mim, só o tempo vai dizer Se mereço o perdão, meu coração Diz pra mim que vai voltar Pra me amar Exclusiva! Lançamento! Bebendo no Pará! É sua nova emoção! Segura, Leili! A galera chocolate na área, na mídia Alô, Negraunense! Negraunense, partido grande, Alainson! Você me inspirou Pra falar dessa canção Por isso que o nosso amor Te verá Uma noite linda de verão Você chegou E a gente começou Escuta, meu amor Não vamos mais brigar Esqueça aquele cara Eu sempre vou te amar Olha, meu bem Vamos conversar A gente vai casar E aquele cara vai dançar Escuta, meu amor Não vamos mais brigar Esqueça aquele cara Eu sempre vou te amar Olha, meu bem Vamos conversar A gente vai casar E aquele cara vai dançar Quem mandou você embora daqui? Eu não vou! Sinto muito, mas vou ter que seguir Ai, não consegui isso! Olha, meu amor O que? O que? Eu quero aquele cara Foi você que se ferrou Olha, meu bem Eu não volto atrás Eu quero ser feliz Com o outro rapaz Olha, meu amor Não pense que acabou Eu quero aquele cara Foi você que se ferrou Olha, meu bem Eu não volto atrás Eu quero ser feliz Com o outro rapaz Segura! Assim, ó Quando eu te vi Você me inspirou Pra falar dessa canção E fiz pro nosso amor Era uma noite linda de verão Você chegou E a gente conversou Escuta, meu amor Não vamos mais brigar Esqueça aquele cara Eu sempre vou te amar Olha, meu bem Vamos conversar A gente vai casar E aquele cara vai dançar Quem mandou você ir embora daqui? Sinto muito, mas vou ter que seguir Olha, meu amor Não pense que acabou Eu quero aquele cara Foi você que se ferrou Olha, meu bem Eu não volto atrás Eu quero ser feliz Com o outro rapaz Olha, meu amor Não pense que acabou Eu quero aquele cara Foi você que se ferrou Olha, meu bem Eu não volto atrás Eu quero ser feliz Com o outro rapaz Segura! E associação de perdoa para outra galera Segura na batida! Alô, Lamartine! Essa é pra você! Mais uma! Banda Tembeiro do Pará Sai para o ar Traspados, telefone A questão me levar pra cama E depois me enrolar Você vence Teu juntinho de bacana Dessa vez vai caer em vana Só pra ter o que falar Sai pra lá Traspados, telefone A questão me levar pra cama E depois me enrolar Você vence Teu juntinho de bacana Dessa vez vai caer em vana Só pra ter o que falar Deixa comigo! Tudo começou Tudo começou na nossa história de amor Mas assim não Passou tudo por você Nossa relação não tem mais jeito Só depois que perde É que a gente dá valor Vem, não vá Vem, não vá Vem, que meu amor Deixa o medo de explicar Como isso tudo começou Sai pra lá Não quero explicação Meu coração não é de ferro Pra fazer rebelião Vem, não vá Vem, que meu amor Deixa o medo de explicar Como isso tudo começou Sai pra lá Não vá Primeira explicação, meu coração não é de ferro pra fazer rebelião Sai pra lá! Você tá sentado sem vergonha, quer só me levar pro campo e depois me enrolar Você tem que ser gentil de bacana, dessa vez vai tá em pano, só pra ver o que falar Sai pra lá! Seu braço passa, em vergonha, quer só me levar pro campo e depois me enrolar Você tem que ser gentil de bacana, dessa vez vai tá em pano, só pra ver o que falar Tudo começou na nossa história de amor, mas assim não, faço tudo por você A nossa relação não tem mais dinheiro Ai, só depois que perde é que a gente dá valor Vem, não vá, fique, meu amor, deixa o medo de explicar como isso tudo começou Sai pra lá! Não quero explicação, meu coração não é de ferro pra fazer rebelião Segura! Segura! No braço do municórcio! No braço do municórcio! Não quero parar Sai pra lá! Safado! Agora pra você se apaixonar Essa guitarra é do esquerdinha, esquerdinha com cão Tempo de barato Sintonizada, o mundo é sobre mim Ao censurar, o mundo é sobre mim Ela se pôs ao sol, uma deusa eu fui Eu não consigo mais viver longe e perder Não há um lugar pra nós Não há um mundo feito pra nós Linha O jogo frágil, eu sei Ela vem com o feio Agora penso, sei O que eu já fui O jogo frágil, eu sei Ela me envolveu Ela me envolveu Agora penso, sei O que eu já fui Não há um lugar pra nós Não há um mundo feito pra nós Linha O jogo frágil, eu sei O jogo frágil, eu sei Ela me envolveu Agora penso, sei O que eu já fui O jogo frágil, eu sei O jogo frágil, eu sei O jogo frágil, eu sei Ela me envolveu Agora penso, sei O que eu já fui Não há um lugar pra nós Não há um mundo feito 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 pra nós A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou Eu não posso mais concordar com seus caprichos Me amar a um compromisso Não vai levar a nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só, não só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar Um abraço 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 Um abraço